Antes de assistir esse vídeo aqui no YouTube, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o nosso novo parceiro ABC Game, que vai estar com a gente todos os dias e nessa temporada toda do UFC que tá chegando. Então, pra você que não sabe, é só clicar nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo pra você fazer o seu primeiro registro e ganhar até 300% de bônus no seu primeiro depósito. Mas tem que ser feito em até 20 minutos depois de fazer o cadastro, tá bom? Então, pra liberar o bônus é muito simples, cara. Você precisa colocar até 11%, 12% do valor da aposta nas apostas expositivas, tá bom? Então, vou deixar pra vocês aqui. Muito obrigado a todos vocês pela confiança e obrigado mais uma vez, BC Game, pela moral. Tamo junto, é nóis! Valeu! Nossa, recebendo uma entregada aqui que não tô nem acreditando. Céu, o Vini Batista, eu te amo, cara. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Olha a volta dizer a Senhora O impossível aconteceu Meu Deus do céu Caiu aqui Eu não tô querendo jogar Ainda cai a conexão Véi Que não é Valeu demais Valeu rapaz Ela tá chegando do boldzera Todos bem-vindos Tentando acelerar aqui Vem tá foda Que golaçou Que golaçou Quem é o M7 que joga mais? Carpentieri ou Paivinho? Paivinho mano Paivinho joga todo dia né mano Faz 12 horas de live Paivinho joga muito mano E aí Eu nunca vi boldão dando rede Deu rede hoje WL transforma o caboclo hein Ah e se o cara não fizer uma reza brabante Se o satanás ali hein Tu é doido mano Tu é doido Ah A WL transforma o cara Pelegrino ou Adolphus Gameplay? Adolphus é melhor Menu ou Adolphus Pelegrino não fica não Tchau 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 Eu tô falando pra vocês, essa jogada minha tem 3 variações, o cara marca 1 ou tem mais 12, ele pode escolher o que ele quer Ali teve mano, até chutar é bom Aqui ele chegou e já foi Olha que loucura mano, o que o jogo fez Olha o que que o jogo fez Nossa senhora, esse jogo Nossa senhora Vai mais um do sonaudinho, toma Eu não vou nem querer virar não, qualquer coisa Nossa, olha isso aí velho Eu não vou brigar pelo rank, estão dizendo que é o teu ali Não vou brigar pelo rank 1 não, nem quero velho Eu vou, ah, era o teuzinho? É o teu Ah, nem o teu visto Eu vou, tá, vou pra pegar essa rank, nem vou brigar pelo rank, já vou ficar no rank 3 mesmo, tô cansadão velho Simbora hein Rank 3, vamos ver Tchau, tchau Rank 3, 4 totes Lá vem ele, eu vou pegar essa time aqui Hum, agora eu não sei em que é a minha zaga Vou pegar o Bremer mano Vou pegar o Bremer Parece piada, mas esse esmalho deu trabalho contra eu aqui É, vou pegar o esmalho daqui eu acho O trajeto meu tá bom Puta que parada esses PP já Puta que parada Só gênio Os dois zagueiros Confia pô Se esse aqui foi ruim Esse pack aqui dos três vem pior ainda Quer ver, olha só Vou abrir o primeiro Eu já abri o primeiro que ele vai ser o pior deles, ó Vlahovic vem na capa é ruim Mas se ele não vier é bom Esse boca de cheirão aí, velho Italiano, MC Daroma Pelegrini Então é bom, 9-3 Não, não, veio 9-5 é o Summer que vem Toda vez que tá vindo o Pelegrini, tá vindo o Summer de trás Summer hits? Não, veio o... Daiana Gloo Ai, que delícia, é bom Ah não, moço, aí O cara pegou 26, velho, sem fazer força, velho Melhor que ele O cara pegou 250k, pô, já pegou um grané Ah, tá bom Prazer, velho Mas nesse meio que esse brincar até joga, mano, eu acho Ele é bom demais, ele é tudo, velho Se eu jogar no segundo volante é genial, pô Eu arrependi, eu tinha que ter pegado ele, lugar do 11 e meio Eu falei pra você, hein Fui bu, fui bu, fui o moleque Fui, fui pelo chat, vai, o chat, vai Mas aqui que tem... Não, fui pelo chat, não É, mas... Eu não sei se cabe nesse time, não Então, no campo Não, não, sai, não sai pelo cara, pra ninguém Só, né, ele sai por ele Mas aqui sai os dois joguinhos, eu saio, velho É, essa joga perdi É, eu teria até que ver, mas... E o Zabali foda-se, gostou dele? Demais, mano, demais mesmo Só que... Se tu botar o Bellyhan terceiro, é viado O Belly Gudo, né? É Mas, assim, eu acho que fica meio... Defensivo demais, eu acho, é O Bellyhan aí joga de tudo Esse Bellyhan é bom Pra ver de tudo ali, velho Bora ver quem eu vou tirar lá Azeada, vou abrir... Vou abrir esses pegs aqui, vou descansar Já são três horas, mano Quero não ter ficado há muito tempo, mas... Vamos embora Vamos ver, bom... Valeu, PDzinho, valeu, Guiseira Ó, meu Deus, não Tô me chamando Bom demais, Zé Bom demais, meu povo Até amanhã Se Deus quiser Até amanhã Até amanhã É, na escola Três horinhas, né? Já Tô ouvindo Já